Olá caros clientes e amigos do canal Diego Corretor da Praia, hoje eu quero te levar para te conhecer um sobrado de 370 metros quadrados, um condomínio chamado Velas da Marina, um condomínio que dá acesso a lagoa, que se tem garagens, um condomínio de altíssimo padrão aqui do nosso litoral, e esse sobrado ele é diferenciado porque ele já se encontra à venda totalmente mobiliado e decorado, ele é composto por 5 suítes, sendo uma master com banheira, a gente vai ver nas imagens mais para frente, ele conta com uma piscina, piso porcelanato um por um, ele é entregue totalmente mobiliado e decorado, ele possui uma piscina de concreto, toda automatizada com luzes, ele tem espera para a placa fotovoltaica, quem não sabe, a placa fotovoltaica é aquecimento solar em todas as torneiras, granitos cubas e sobre cubas importadas de celestone e granitos nacionais, né, as portas são todas laqueadas com PVC preto, automatizada, piso laminado e emborrachado nos dormitórios, é um belo imóvel, eu indicaria ele, porque ele está com preço bom para investimento e tem uma condição de até 100 meses para pagar, recebe imóvel aí, na grande capital aqui do Rio Grande do Sul, e é um imóvel diferenciado, é um imóvel para quem quer morar na praia, um sobrado de 370 metros, de área construída, terreno de 450 metros quadrados, localização privilegiada dentro do condomínio, se você gostou, se interessou, quer dar uma olhada, agendar uma visita, deixe, chame aí nós, deixe seu comentário embaixo e até a próxima aí, muito obrigado a todos, Deus abençoe e até mais, um abraço.